Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. Em Parintins, a polícia investiga o desaparecimento de um adolescente de 14 anos. Beatriz tem 14 anos de idade e está desaparecida. Seus pais, que não quiseram gravar entrevista, estão desesperados em busca de informações que levem a menor. A presidente do Conselho Tutelar de Parintins, Auzileide Farias, descartou na manhã de hoje a hipótese de rapto de menores aqui em Parintins. Segundo ela, a maioria das adolescentes foge de casa para ficar com o namorado no final de semana. Depois de um período, voltam para as suas residências. O procedimento conosco, quando chega aqui no Conselho, a gente fala para a família, procura a delegacia, faz o registro. Então, é a parte da família ir na casa. Às vezes, muito acontece, adolescente, olha, minha filha fugiu, está na casa do fulano. Então, a família vá até essa casa, converse com o dono, diga que não está autorizado para que ele fique lá. Se não, depois de ter feito esse primeiro contato com a família, se negou e nos procure. Que aí o Conselho vai lá, se for preciso chamar a polícia, nós vamos juntos lá sim. Além do caso da ex-aluna do programa Pelotomirim, estão desaparecidos o artista plástico Jander Mendes de Azevedo, 39 anos, José Carlos de Souza Tavares, 24 anos, e o dançarino Fredson de Souza Coelho, 18 anos. Segundo o delegado Bruno Fraga, a polícia de Parintins continua investigando os casos de desaparecimentos registrados na Ilha dos Bombais. O ex-secretário de Educação, Rocieli Soares, recebeu hoje o título de cidadão do Amazonas na Assembleia Legislativa. E ele aproveitou para falar de investimentos do governo federal na educação do Estado. A proposta havia sido feita em 2013 pelo então deputado Antônio Chico Preto. E só agora a homenagem foi feita. O Rocieli tem uma contribuição expressiva no campo da educação do nosso Estado. E por muito menos outras pessoas já receberam esse título. Quando a gente vê um homem totalmente dedicado à educação, acima de qualquer suspeita, se dedicando de corpo e alma à educação, a gente precisa homenagear isso em vida. Rocieli Soares, ex-secretário de Educação do Estado e atual secretário de Educação Básica do MEC, recebeu o título de cidadão do Amazonas. Eu me sinto muito honrado. É uma realização pessoal, é uma realização coletiva, fruto de trabalho de tantas pessoas. É uma paixão minha estar aqui. Eu escolhi o Amazonas. A trajetória dele na educação começou em 2008. Foi ele quem criou o Plano Estadual de Educação. Hoje, aproveitou para falar de investimentos na educação do Estado. Recentemente, o Estado do Amazonas agora entrou com um projeto, aderiu ao projeto criado na Secretaria de Educação Básica sobre educação em tempo integral, onde teremos 18 novas escolas de tempo integral financiadas pelo governo federal. O secretário é filho de professora e veio da região sul do país. O manauense tem convivido com vários aumentos nos últimos meses. É a luz, água, alimentos, gás, entre outros. Por outro lado, o preço da gasolina baixou, mas os motoristas temem que o valor do combustível volte a aumentar. É fácil encontrarmos postos de gasolina com filas grandes de carros. Isso porque é possível encontrar o litro da gasolina a R$ 3,19. É vantajosa, né? Porque ainda mais eu que rodo bastante com o meu carro, é bom porque tem muita gente que está explorando. Tu acha até de R$ 3,95 a gasolina. Boto 100 por semana agora, mara que continue assim, né? E mesmo com os preços baixos, os motoristas pesquisam por toda a cidade, tudo para economizar e aproveitar as promoções. A gente procura pelo mais barato, né? O gasolina está pesando no bolso do povo brasileiro, então a gente fica caçando os postos mais baratos por aí. Agora Sebastião consegue fazer uma economia de R$ 50,00 por semana. Anteriormente eu colocava basicamente duas vezes de R$ 50,00. Como a gasolina baixou, agora eu tenho colocado uma vez por semana R$ 50,00. No fim deste ano, é fácil encontrarmos placas como esta. A redução do preço da gasolina é de R$ 40,00 a R$ 50,00. Mas de acordo com o Sindicato dos Revendedores de Combustíveis do Amazonas, os altos preços, como por exemplo o de R$ 3,85,00, devem voltar aos postos da cidade. A tendência é que a normalização deve ser uma coisa passageira, porque o preço real é entre R$ 3,95 e R$ 3,85. Ele vai ajustando de acordo de posto a posto. E realmente o medo de alguns motoristas é que os valores voltem a subir. É até perigoso, eu fico meio com receio quando abaixo, porque quando aumenta, aumenta, vai para R$ 4,00, que é 10, 15% que aumenta geralmente. E apesar das promoções, encontramos postos com alto valor. Neste, por exemplo, a gasolina custa R$ 3,95. Eu já estava com o carro na reserva. Não, se eu teria procurado um de R$ 3,29. Exatamente, exatamente. No último dia 14, a Petrobras decidiu diminuir o preço do diesel nas refinarias de petróleo, em 10%, e da gasolina em 3,1%. Vamos falar de educação? Mais de 500 alunos da Rede Municipal de Ensino aprendem as leis de trânsito brincando durante as aulas. E olha, tem dado certo. Hoje foi dia de mostrar o que eles aprenderam. Somos agentes de trânsito. O nosso objetivo é orientar vocês sobre as leis de trânsito. Os agentes de trânsito mirins começaram a trabalhar cedo. Mas hoje não teve multa, não. Por aqui foi só orientação aos motoristas. Aprendem brincando. E é uma gratificação para todos nós, professores, poder estar contribuindo com a nossa sociedade. Esses fiscais do trânsito são alunos de 123 escolas municipais aqui de Manaus. Hoje eles só colocaram em prática o que aprenderam o ano todo em sala de aula. As crianças, desde a educação infantil, o ensino fundamental, a educação de jovens e adultos, todos nós precisamos participar das ações voltadas para a educação de trânsito. Mais de 700 pessoas, entre alunos, pais e professores, reuniram hoje para a apresentação das mostras feitas com material reciclável pelos próprios alunos. Elas ilustram as leis e o dia a dia no trânsito. Para os pequenos, aprender as leis de trânsito vai além das brincadeiras, porque eles são os principais responsáveis em reeducar os pais que estão no volante. É importante sim, as crianças cobram dos pais o comportamento mais seguro e corteiro do trânsito. Qualquer criança que vê o pai sem o cinto de segurança, pai, põe o cinto, pai, está em cima da faixa. E isso vai educando e ele vai ser o próximo condutor. A intenção do projeto é reeducar os motoristas e evitar mortes. Só este ano, 164 pessoas morreram aqui em Manaus, segundo o Detran. Muitas vezes as leis são salvas, felizmente, mas há, às vezes, sequelas que não tem como salvar. A perda de um membro, às vezes uma lesão cerebral irreversível, enfim, situações que não serão evitadas com educação e com prevenção. Não tem que acontecer o acidente, não tem que acontecer. A prevenção é não acontecer o acidente. E olha, é bom os motoristas respeitarem as leis de trânsito mesmo, porque os agentes estão de olho. É preciso fazer algo. Eu, você, faça a sua parte. Respeite as leis de trânsito. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo.